A sua moto Honda está aqui na Honda Comstar, tem muitas opções com preço excelente para fechar negócio. Eu começo com uma baita oportunidade, olha, Elite 125, R$ 13.430, você pode dar uma entrada de 20% e mais 48 vezes de R$ 392,90, nem vai pesar no seu bolso, hein? Tem mais uma oferta especial para você, dá só uma olhada na ADV 150, R$ 24.700, você dá uma entrada de 20%, mais 48 de R$ 693,45. Vamos de mais uma oferta, PCX ABS, R$ 20.850 pagando a vista, se preferir entrada de 20% e mais 48 vezes de R$ 590,80. Agora dá só uma olhada na PCX DLX ABS, R$ 21.340, entrada de 20% e mais 48 vezes de R$ 603,86, onde na rua Pamplona, R$ 1.072, tem o WhatsApp, tem o telefone fixo para tirar todas as suas dúvidas. Tem acessório e oficina no local também, gostou? Honda Comstar, com certeza sua moto Honda está aqui, então aproveite.